Olá pessoal, vamos para mais uma super dica do Dr. Solda e Balmer. Pessoal, o assunto de hoje é prevação de gás. Este recurso pode estar no processo MIG-MAG, arame tubular, TIG, entre outros processos. Ok? Pessoal, tem equipamentos que não têm esse recurso. Outros equipamentos têm esse recurso, mas é uma prevação fixa. Ah, é fixado em um segundo. É claro que isso depende do projeto do equipamento. Ah, é um segundo? Eu aperto o gatilho e dali um segundo vai abrir o ar. O gás está vindo na frente. E tem um equipamento que a gente pode ajustar, né? A prevação de gás. Eu vou lá no botãozinho e vou ajustar dois segundos. Aperto o gatilho e não vai abrir o ar. Só dali dois segundos é que vai abrir o ar. Por quê? Porque o gás veio antes, veio na frente. Primeiro o gás, depois abre o ar. Então, com a prevação de gás, nós temos uma grande vantagem. Por quê? Porque na hora que abrir o ar, o gás já está protegendo. Nós já temos a nossa atmosfera protetora. Então, vai abrir o ar já com o gás. Vamos lá. Vamos imaginar que eu não tenho esse recurso. O que pode acontecer? Eu acabei de trocar o meu cilindro de gás. Então, eu vou abrir a vau lá, liberar o gás. E eu poderei estar com uma deficiência de gás no sistema. Poderiam estar alimentados com gás, desde lá do cilindro, né? Mangueira, regulador, mangueira, dentro da máquina, dentro da tocha. O que pode acontecer? Eu aperto o gatilho, abre o arco. Naquele momento que eu aperto o gatilho, vai abrir o arco. Com deficiência de gás. E aí eu poderei ter problemas no início do meu cordão. Então, a pré-evasão de gás, se eu ajustar dois segundos, eu aperto o gatilho. Dali dois segundos vai abrir o arco. Ou seja, dá tempo do gás sair lá do cilindro, né? Passar pelo regulador, né? Passar pela mangueira, por dentro da máquina, por dentro da tocha. E sair aqui no local. E aí, depois, eu vou abrir o arco, já com a atmosfera formada. Atmosfera protetora formada. Tem uma outra situação também, que é uma vantagem, a pré-evasão de gás. Quando tu aperta o gatilho, que o gás vem, ele vem numa alta pressão. Ele dá uma soprada forte. Depois estabiliza. Essa assoprada forte é prejudicial ao início do meu cordão. É prejudicial à soldagem. Então, como eu tenho uma pré-evasão de gás ajustada, vamos imaginar, em dois segundos. Aperta o gatilho. Vem o gás, dá aquela assoprada, estabiliza. Depois que já deu a assoprada, que o gás já está saindo estabilizadinho, aí vai abrir o arco. Então, vai abrir o arco depois da assoprada. Aquela assoprada não vai me prejudicar. Mais uma vantagem da pré-evasão de gás. Pessoal, neste vídeo vamos ficando por aqui. Esta foi mais uma super dica do Dr. Solda e Balber. Um forte abraço!